A palavra tridhá está relacionada a três tipos. Vipaco é a nossa grande questão de hoje. Que raios é isso? Draviesia são as substâncias. Como que as substâncias podem se comportar? Suado seria traduzido como doce. Aí tem uma grande problemática nisso. Amla seria traduzido como ácido. E katu seria traduzido como picante. Só que elas são juntadas todas em uma palavra atmakahá. Então atmakahá é relacionado mais à propriedade do que à coisa em si. Por exemplo, você pode ter uma pessoa musculosa e forte. Você pode falar, essa pessoa é musculosa. Ou você pode falar, essa pessoa é forte. Quando você fala, essa pessoa é musculosa. Você está dando mais atenção ao músculo da pessoa do que à força que aquele músculo tem. Quando você fala, essa pessoa é forte. Você está dando mais atenção à força que aquele músculo é capaz de exercer do que a pessoa em si. Vocês conseguem ver a diferença entre uma coisa e outra? Sim? Então, atmakahá é que você está dando mais importância à propriedade da pessoa ser forte do que ela ser musculosa. Ou seja, você está dando mais importância à função do que você está dando importância à estrutura. Isso é muito importante para a gente não achar aqui que o suadu é o doce, que o amla é o ácido e o katu é o picante. No sentido da comida e sim o efeito dele. E aí a gente vai falar um pouco sobre esse efeito. Existem várias discussões no Ayurveda de quantos são os vírias. No vídeo anterior, eu mostrei que lá, peguei um livro ali do Draveguna Vignani, mostrando que no Ayurveda, digamos, que ainda não era chamado de Ayurveda clássico, onde ainda havia discussão, tinha vários números de víria. E o Vagbata chegou e falou, Lembrem-se que são apenas duas. Lembrem-se que vocês devem considerar apenas dois vírians, o quente e o frio, o Ushna e o Chita, em relação à propriedade cinética das coisas. Como que você farmacologicamente deve somar coisas que são mais frias com menos frias. Eu dei o exemplo do óleo de gerginim medicado com o sândalo. E por mais que o óleo de gerginim seja com uma propriedade a princípio quente, quando você somou com uma coisa muito fria do sândalo, aquele óleo de gerginim deixou de ter um víria quente, Ushna, e passou a ter um víria frio, Chita. Ok? Então, essa característica do víria, ela é meio que uma balança. Você vai somando Ushna de um lado, vai somando víria e Chita do outro, e você vê onde essa balança para. Ok? A propriedade do Vipaca não é assim. A propriedade do Vipaca, anota isso, por favor. A propriedade do Vipaca tem a ver com os dados. A propriedade do Vipaca tem a ver com os dados. A propriedade do Vipaca tem a ver com os dados. Três vezes, porque são três tipos de Vipaca. Mas o Sushruta, por exemplo, diziam que eram dois. Ok? Então, uma coisa é clara. Existem substâncias que facilmente ajudam você a nutrir todos os dados. Ou, pelo menos, ajuda você a nutrir os dados. Certo? Então, para uma pessoa que está perdendo peso e está emagrecendo, você dá alguma coisa tipo mel, é ruim, porque o mel ajuda a pessoa a perder tecido. Por mais que ele seja... Atenção, hein? Atenção. Por mais que o raça do mel seja suadu, que é doce ou madura, não se faz no contexto que a gente está conversando, o Vipaca dele é Catu. Ele emagrece. Ok? Ele ajuda a diminuir tecidos. Então, essa é a parte fácil. Catu, Vipaca, ajuda a diminuir todos os tecidos. Ok? No geral, as coisas que têm um raça, Catu, Ticta e Caxaia, no geral, essas coisas vão ter um Vipaca, Catu. Porque existe uma relação geral entre o raça e o Vipaca. VI é ou especial ou depois, no caso aqui, da digestão. É como se fosse uma propriedade especial, e vocês, no geral, vão ser... Até no Sanjay está escrito aqui, né? O efeito pós-digestivo. O efeito pós-digestivo é uma palavra arriscada. Porque, por exemplo, o mel, que é bem importante nesse contexto. É difícil você entender como uma coisa que tem um raça predominantemente suadu, tem um efeito Vipaca, pós-digestivo, como é traduzido no geral, Catu. Porque, no geral, teoricamente, tudo que é suadu em raça vai tender a ter um efeito pós-digestivo, um Vipaca, uma propriedade sobre os datos. Essa é a melhor tradução para Vipaca. Uma propriedade sobre os datos. Ok? De aumentar os datos. Tanto, atenção, essa é o que vocês vão encontrar no livro, texto, etc. Tanto o suadu barra madura quanto o lavarna, que é traduzido no geral como os raças doce e salgado, tendem, via de regra, a ter um Vipaca suadu. Ou seja, eles ajudam a nutrir todos os tecidos. Então, se o catu ajuda a diminuir todos os tecidos, o suadu ajuda a nutrir todos os tecidos, todos os sapitadatos. raça, asrim, mansa, medosti, madha, chukra. Às vezes, vocês vão encontrar como nome de racta. O nome que a gente começa, estuda mais comum no ocidente, é raça, racta, mansa, medas, asti, madha, e chukra. Não importa. Por enquanto, você pode chamar de sete tecidos para o nível de conversa que a gente está aqui. Ok? Ou o corpo humano, se você quiser. O que a gente chama de anatomia no ocidente é os sete datos. O que a gente chama de fisiologia no ocidente é meio que o vata, pita e cafa, o que seja. Mas não vamos entrar muito nesse contexto agora. Deixa isso para o modo 4. Para o sushruta, você bastava essa distinção. Você tem um vipaca que aumenta tecido, você tem um vipaca que diminui tecido. Ok? Então, quando ele fazia uma cirurgia numa pessoa, ele pensava, eu preciso aumentar o tecido dessa pessoa, eu preciso diminuir o tecido dessa pessoa. A partir disso, ele dividiu em dois grandes grupos. O Tcharak, que focava bastante na questão reprodutiva. Ele falou, karma lá, a gente precisa fazer uma outra distinção. A gente precisa saber das substâncias que nutrem todos os tecidos fisiológicos menos o tecido reprodutivo, que ele é contra o tecido reprodutivo. Isso ele vai chamar de âmula vipaca. Vipaca. Então, para pessoas que estão querendo engravidar, o conceito do âmula vipaca é muito importante porque, principalmente, parece, para o esperma, comer muitas coisas de âmula vipaca destrói esperma. Ok? E como que o Ayurveda da época do Tcharak era muito, não só do Tcharak, do Ashtanga Redaya também, do Pagbata, era muito associado a cuidar dos reis e da família real para que eles tivessem filho e o governo pudesse continuar. Esse âmula vipaca tinha uma importância grande. Ok? Porque ele ajuda a você entender por que algumas pessoas estão com o esperma fraco. Vamos colocar na linguagem ocidental. Ok? Então, a palavra vipaco está ali escrito aqui no negócio que eu estou mostrando para você. É vixexena. Sempre o vi é isso, vixexena. Vixexena significa aquilo que ou é feito de uma forma particular ou é feito de uma forma contrária. Ok? Então, esse som vi, ele sempre vai vir a partir dessa estrutura. Vixexena. Aquilo pode ser particular, específico daquela coisa, uma idiosincrasia, ou ele pode ser contrário ao que era o normal. Aqui, nesse caso, é particular. A palavra vipaco é adequadamente entendido como um entendimento específico que acontece em relação aos dados. Essa é a melhor definição de vipaca ao meu nível de conhecimento atual 24 de fevereiro de 2019. Planeta Terra. Pode. Tá. Então, de novo. É o entendimento específico que uma substância vai ter sobre os dados. Ok? Porque o Huraça, na forma como a gente está conversando, tem um efeito sobre a mente da pessoa. Prioritariamente. Por exemplo, se você pega um comprimido de âmula e ele está envolvido numa cobertinha que você não sente o gosto dele, você não tem um efeito Huraça no sistema predominante. Ok? O efeito Víria, ele tem um efeito muito importante no fígado. No quanto ele vai acelerar o fígado, o quanto ele vai desacelerar o fígado. O efeito Vipaca tem um efeito muito importante nos dados. Então, o Ayurveda tem três níveis de metabolismo. O metabolismo macro, que é o digestivo, vamos chamar assim. E nesse metabolismo macro, Huraça tem muito importante. Por isso que você, quando engole a comida, você já não sente tanto o gosto dela. Ok? O efeito sobre a mente que um sorvete tem é enquanto ele está na tua boca, prioritariamente. Depois disso, no processo digestivo, ele vai ter um efeito que o fígado vai ter que perceber se ele é para acelerar o metabolismo ou desacelerar o metabolismo. Fígado, grosso modo, ok? Que é o que o Ayurveda chama de Pancha Agnes, Pancha Mahabuta Agnes. A gente está começando a ter uma visão da fisiologia ayurvédica aqui. Depois a gente vai estudar isso mais adequado. E sobre o conceito do dato itself, do conceito da estrutura fisiológica per se, isso vai ser muito mais analisado pelo Vipaka. Depois vai ter o Prabhava, que o Prabhava é tipo tudo que ninguém explicou antes. Se não foi com Rásco, não foi com Vire, não foi com Vipaka, a gente vai ter uma super categoria para salvar a pátria chamado Super-Homem Vipaka. Ou Super-Homem Prabhava. Ok? No Ayurveda, o Super-Homem tem um P no peito. de Prabhava. Mas, a palavra aqui, Vipaka é aquilo que especifica como algo foi digerido, como algo foi transformado para o teu corpo. Ok? Então, nem sempre tudo que é madura em raça, por definição, vai ter um Vipaka madura. Vocês vão ver isso no livro, mas, de fato, o mel não é. Por exemplo, o Pipali, que é uma coisa que tem horaça predominantemente catu, Pipali é um piperlongo, é uma pimenta do reino diferente, ok? Indiana. Ele tem um efeito de Vipaka suadu, que é uma grande aberração na natureza e muitas vezes a gente usa para tratar vata. Como é que uma pimenta aumenta tecido? Cara, a natureza resolveu fazer o Pipali com essa especificidade. Ok? Mas atenção, essa frase no geral é importante. No geral, sublinha no geral, por favor. No geral. As coisas de raça madura e lavana, que é como vocês vão encontrar no livro texto, tem Vipaka por definição, no geral, madura. Que no livro texto eles usam mais madura do que suadu. As coisas que tem raça, amla, no geral, vão ter Vipaka, amla. E as coisas que tem raça, ticta, catu e cachaya vão ter o Vipaka, catu. Mas atenção, eu peço, pelo amor de Deus, evita traduzir esse Vipaka como doce, ácido e picante. Isso é um disserviço ao sânscrito. Porque a palavra Vipako ele é específico, seria em português melhor a gente traduzir os três tipos de Vipaka como anabólico, catabólico, e mesoabólico não daria, mas anabólico até o sistema reprodutivo. Essas seriam palavras muito mais válidas do que você traduzir como doce, picante e ácido respectivamente. Ok? Esse papo ele tem muito a ver com a parte da nutrição do Ayurveda. tem uma coisa que eu acho muito válido de falar para vocês que eu achei muito legal que a palavra kartu é aquilo que faz a tua boca a tua língua e o teu olho queimar, chorar, jogar, digamos, nariz também. O que é teu olho, nariz e boca lacrimejam, jogam água para fora. é a palavra kartati varshati chakchur mukha nasa dibiyo jelam shravati vai estar lá na descrição do vídeo o link para isso daqui. Mas as coisas que são importantes desse dessa frase aqui é que atmakahá está relacionado mais à propriedade do que ao proprietário da coisa. Lembra do musculoso e do forte. Ok? E a palavra vipaco está relacionada a uma característica particular, uma característica que acontece após a digestão. O efeito pós-digestivo tem uma noção de que aquilo vai ficar um gosto dentro do sistema. Não é isso. Essa palavra não é para isso. É para ressaltar a propriedade do que foi feito. e a propriedade do suadu é ser nutritiva. A propriedade do katu é ser depletiva. E a propriedade do amla é ser nutritiva menos o sistema reprodutivo. Ok? Só para fechar, a diferença da palavra suadu para a palavra amla, madura, desculpa, que foi uma coisa que a gente estava para conversar lá com o Randaz há bastante tempo. A propriedade do madura está aqui como um comentário como é que eu faço para editar. Vamos lá. O suadu, ele nem tudo que é suadu é madura, mas tudo que é madura é suadu. suadu é tudo aquilo que é agradável aos sentidos. Ok? Mas o madura ele envolve um conceito de ter uma capacidade muito grande de nutrição, coisa que não necessariamente o suadu necessariamente tem. A tradução final desse shiloka é a huraça ele vai ser transformado em três tipos de categoria suadu amla ou katu só que isso não é explicado. Aqui a gente levou 18 minutos um TEDx inteiro para fazer isso. Perguntas. Vamos lá. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Para cursos e palestras visite namaste raças ponto com quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namaste anti-shanti-shanti-shanti-hi hari-yong tchau. Tchau. Tchau.